Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Saulo e Barnabé pregam em Chipre. Elimas, o Encantador. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a Palavra de Deus nas sinagogas e eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a Palavra de Deus. Mas o mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então, Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, Filho do diabo, inimigo de tudo o que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora, escute, o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Amém. Amém.